Oi povo santo e aí gente tudo bem com vocês como é que vocês estão pessoal tá um pouquinho escuro porque hoje tá um dia chuvoso tá eu tô de frente aqui pra porta mas só que tá o tempo tá escuro meu nome é Kátia pra você que não me conhece pra você que começou a me conhecer seja muito bem-vindo seja bem-vindo aqui nesse cantinho de Rosa de Sarão Variedades quero deixar pra você a paz do Senhor que Deus abençoe você grandemente você também que olhou meu conteúdo aí muitas vezes já olhou meus vídeos não foi com minha cara sinto muito por isso seja bem-vindo também né porque até mesmo porque se você não gostou de mim não foi com minha cara e está vendo esse vídeo tem alguma coisa errada né então quero deixar a paz do Senhor pra todos Jesus abençoe cubra vocês de virtude bênçãos em graça eu desejo pra você sinceramente de toda a minha alma que Deus lhe dê dez vezes mais de tudo aquilo que você me deseja certo então quero deixar aqui a palavra da manhã pra você pra nós que está em atos 1616 que diz assim e aconteceu que indo nós a oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo a Paula e a nós amava dizendo estes homens que nos anuncia o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela e na mesma hora saio louvado seja o nome do Senhor essa jovem toda vez que os discípulos do Senhor passava Paulo Silas e eles passavam ali sempre naquele lugar essa jovem ela tinha um espírito característico assim de quem era adorador do Deus Apolo e era inspirado por esse espírito essa jovem era inspirada por isso e ela dava grandes lucros àqueles seus senhores porque o povo passava ela adivinhava a vida dos outros como a gente já sabe né porque até já colocaram nos meus comentários se eu tinha bola de cristal que eu era se perguntou se eu era bruxa pra estar adivinhando não não sou não simplesmente eu sou um homem de serva existe uma coisa chamada discernimento independente de você estar na igreja ou não você pode ter sim discernimento entendeu pra você aí que não não manja muito bem das coisas então eu deixo aqui pra você discernimento é algo que você sente Deus lhe mostra e é aquilo mesmo e pronto entendeu e eu tenho graças a Deus esse dom que Jesus me deu e isso grata muito a ele por isso então acontece que essa mulher ela tinha não era isso ela era adivinha ela adivinhava essa jovem melhor dizendo essa jovem era adivinha e ela dava grandes lucros a esses homens então toda vez que Paulo Silas disse passavam por ali os apóstolos passavam aí tinha isso olha estes homens que anunciam o caminho da salvação é servo dos deus altíssimos o diabo tava falando a verdade ou tava mentindo ele tava falando a verdade tava falando a verdade só que tem um porém aí nisso aí sabe aí muitos perguntam e por que Paulo não repreendeu logo esse demônio porque Paulo ali os discípulos eles estavam fazendo a obra de Deus mas ele estava em condição de quê? de risco entendeu gente? ele estava em condição de risco ele passou uma vez ela falou passou duas vezes e sempre passava quando chegou um dia Paulo repreendeu por quê? o demônio queria ali sabe o quê? que Paulo como a gente vê nos dias de hoje né? a pessoa tá pregando tá cantando poxa ó parabéns por isso que quando alguém falar pra mim aqui assim olha Cátia parabéns né? você eu digo é toda honra é toda glória é pra Jesus é pra Jesus sim porque aquele demônio queria que Paulo se gloriasse ali que os apóstolos se gloriasse toda vez que passasse né? ela falava a verdade mas era em tom de zombaria era em tom de zombaria entendeu gente? aí muitos dizem assim ah porque queria que prendesse Paulo queria que prendesse não que se fosse isso eles já tinham sido pegos logo porque todo mundo já sabia todo mundo já sabia ali que Paulo era servo de Deus que Paulo tinha sido transformado pelo poder da palavra entendeu gente? mas queria que Paulo obrigado obrigado ó ó você é servo de Deus altíssimo que fala da salvação e Paulo é eu mesmo jóia obrigado muito obrigado sou eu entendeu? mas Paulo não se vangloriou não Paulo tinha prazer em sofrer pelo nome de Jesus como os discípulos tinham né? e como os servos de Deus verdadeiro tem não se vangloria das coisas que Deus tem dado aí chegou uma hora que Paulo ficou né? perturbado de tanto toda hora passar toda hora passar aí o que foi que aconteceu? ele virou se virou e disse em nome de Jesus saia dela e é assim que a gente tem que fazer gente entendeu? é assim que tem que fazer e na mesma hora o demônio saiu daquela jovem ela foi liberta pelo poder do nome de Jesus e aquela mulher foi liberta e aí eles foram presos sabe por quê? porque ela parou de dar lucro àqueles hipócritas aqueles homens que usavam daquela jovem pra poder ganhar dinheiro porque muita gente passava ali e ia pra lá pra ela adivinhar o que era que tava acontecendo porque o diabo adivinha adivinha sim Deus revela mas satanás adivinha e muitas vezes ele fala assim a verdade comum falou ali usando aquela jovem e nós temos que aprender com isso nós temos que aprender com isso que toda honra toda glória é pra Jesus claro que a gente que quando eu falo gente de servos de Deus em nenhum momento eu tô falando aqui de igreja de placa de que disse aquilo não muita gente já me perguntou ah porque você, muita gente aí nos comentários até do vídeo que eu fiz da Isis Helena tem gente aí que desceu na madeira em mim eu não tô nem aí meu filho sabe por quê? porque a luz tem que brilhar nas trevas eu não posso fazer nada por isso entendeu? e quando se fala disso eu não falo de quem tá dentro de igreja e disse daquilo não olha gente eu vou ensinar uma coisa pra vocês aqui que se vocês não sabem olha, admire, admire pessoas que são fracas que confessam suas fraquezas mas abra o olho com aquele que arrota a santidade viu? admire aquelas pessoas que são assim porque muita gente botou é porque você nem parece que é serva de Deus porque eu não tenho que parecer nada eu tenho que ser você parecer é uma coisa eu não tenho que parecer nada eu tenho que ser eu tenho que seguir ao meu Senhor eu não tenho que parecer que sou serva de Deus aí, porque muita gente não pode falar uma palavrinha assim ó, porque não sei o que, não sei o que mas só que vá olhar a vida 24 horas como é pra ver mas chega nos comentários do vídeo dos outros não vá falar porque não se deve julgar porque o juízo pertence a Deus olha, faça uma introspectiva da sua vida como é que tá o que é que você anda fazendo por debaixo dos panos por debaixo dos bastidores sabe por quê? porque da visão de Deus ninguém escapa não então é melhor a gente confessar as nossas fraquezas do que arrotar a santidade entendeu, amados? entendeu? então, isso aí se chama hipocrisia você falar uma coisa e você não viver, não pregar e eu não sou assim eu sou o que sou aqui, como eu tô eu sou na igreja sou no mercado sou dentro de casa sou no banheiro aonde tiver eu tenho que ser o que eu sou chega de viver de hipocrisia não se deve viver assim foi isso que Paulo fez expulsou aquele espírito já adivinham e essas pessoas que chegaram chegam muitas vezes no comentário de um vídeo e vai falar isso e aquilo a verdade é a pessoa não tá falando pelo conteúdo tá falando porque não tá suportando olhar pra cara daquela pessoa que tá no canal não tá agora eu tenho uma coisa a dizer eu sou uma simples aqui humilde serva e crucificaram Jesus o meu Senhor o que é que não vão fazer comigo que sou sua serva eu não tô nem aí, gente eu não tô nem aí pra isso porque eu sei quem me chamou e quem eu tenho crido e quando eu fui lá no perfil dessas pessoas porque a gente vai né e quando eu vi eu digo ah, eu já sei porque é que eu tô incomodando tanto essas pessoas e pronto eu tenho esse caderno aqui, ó que isso tudo aqui, ó ó eu não vou encostar pra a pessoa não ler os nomes, ó aqui, ó, gente isso tudo aqui são nomes de pessoas que eu boto aqui pra orar não é porque Jesus não conhece a pessoa, não porque não precisa você apresentar um bilhete a Deus que você vai orar pela pessoa, não é pra eu não esquecer porque Jesus já sabe quem é tem pessoas que eu digo Jesus, toma nas tuas mãos, meu Pai aquela pessoa que me denegriu que falou de mim eu oro por você e sempre vou orar sabe pra quê? pra que Jesus lhe liberte e te dê o conhecimento da verdade que todos precisam ter não tô falando aqui de Batista de Assembleia de Deus disse daquilo de Pastor Fulano Cicrano e Bertão não tenho nada a ver tô falando diretamente com o meu Pai certo? e eu peço a Ele que abra tua mente que te dê discernimento e você que já procura andar na presença do Senhor continue, né? vamos orar uns pelos outros agora hipocrisia comigo não cola não, viu? ficar com esse negócio de porque tem que ter misericórdia é, você tá julgando porque você devia ser mais coisa oh gente pra cima de mim com essa história ai, não funciona não então gente, olha essa palavra da manhã que eu deixo pra gente aqui em Atos 16 e 16 então quando vim alguém pra você falando que você cantar bem que você prega bem que você você dá toda a honra e toda a glória pra Jesus porque o diabo queria ali que Paulo, Silas que os apóstolos se gloriasse recebesse a glória pra si né? porque que Herodes Herodes foi comido pelos bichos pelas doenças porque ele ele queria a glória pra ele ele não deu a glória pra Deus dar a glória pra Deus não é ficar oh glória a Deus aleluia Jesus glória a Deus não é isso né? é você entender que a honra e a glória dele ele não divide com ninguém que ele que é o criador dos céus e da terra e não a pessoa se endeusar achando que é tudo como Herodes fez e aí foi ó, comido de bicho aos poucos os bichos comeu né? então que Deus tenha misericórdia das nossas vidas não tenha raiva de ninguém às vezes as pessoas comentam nos meus vídeos teve pessoas que eu bloqueei e vou continuar bloqueando sim porque não vai me acrescentar em nada entendeu? e outra coisa tem pessoas que faz comentário nos vídeos e é bom né? eu não bloqueei mais comentário de meus vídeos mas só que é assim eu também não quero fazer um vídeo pra ficar as pessoas se degradeando né? como tem gente aí que fica xingando a outra porque botou no comentário então eu vou lá e bloqueio a pessoa o canal é meu bloqueio bloqueio mesmo porque se você der um comentário construtivo um comentário que ajude tudo bem mas você ficar xingando seu amigo que tá comentando também aí fica xinga um xinga outro manda não sei o que não no meu canal não tem isso não tá repreendido em nome de Jesus já caiu por terra a contenda aqui certo? eu vou lá e ó e bloqueio desse fake que você fizer eu vou lá e bloqueio olha presta atenção que hoje vai ter um vídeo aí da patroa boa viu? se liga aí ativa o sino tchau 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 Obrigado.